Uma chuva passageira, gente. Chuva e sol. Pessoal, e hoje eu vou plantar esse pezinho de amora nesse vaso aqui, né? Nesse balde. Já coloquei aqui umas pedras no fundo do balde, coloquei uma parte de terra, coloquei também adubo e agora eu vou plantar ele. Música Prontinho, pessoal. Já está plantada. E aí depois eu vou fazer uma ponta para ajudar no processo de frutificação. Música Gente, mostrando aqui também algumas frutas que tem aqui no sítio. Gente, está dando manga, só que quando dá manga fora de época, elas não são muito boas, não. Tem muitas, sabe? Mas assim, elas são um pouco azedas quando dá nessa época, que não é a época delas, né? Tem muitas aqui, mas elas não são muito boas, não. E agora, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, o pé de maracujá. Tem aqui bastante, graças a Deus. Esse pé é pequeno, mas ele está sustentando. Aí tem aqui vários coqueiros. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, como está a plantação de milho. As chuvas deram uma pausa e aí acabou que prejudicou o crescimento do milho, né? Porque meio precisa de muita chuva. Mas aí, essa semana, teve dois dias que caiu uma chuvinha. Não foi muito grossa, né? Mas eu acredito que ajudou no crescimento aqui. Foram poucos milímetros, né? Mas ajudou aqui a plantação. Meu Deus, as mutucas estão, gente, me picando aqui. Tem muita mutuca. Aí, eu estou mostrando aqui para vocês a plantação de milho. Olha aqui, gente. Então, gente, devido ter parado aí uns dias, né? Não choveu. Aí, eles não cresceram o suficiente. A gente espera que caia a chuva esses dias para poder melhorar aí. Porque daqui a pouco já vai sair. O pendão, né? A gente chama o pendão. E após as espigas de milho. Vou mostrar aqui para vocês essa outra parte. Aqui do milharal. Olha só. Aqui, gente, tem muito machixe. Para quem gosta, né? Tem bastante. Eu vou até colher uns. Para comer com feijão verde. Tem muito machixe, gente. Só que a maioria deles estão maduros. Aí, não dá para comer. A gente só come uns que estão verdinhos, sabe? Os que estão maduros, eles amargam quando cozinha. E aí, não dá para comer. deixa aí nos comentários pessoal se vocês gostam de machixe ou não se vocês conhecem deixa aí nos comentários e de qual estado vocês estão me assistindo é muito importante isso deixa aí nos comentários se vocês conhecem o machixe vocês estão conhecendo agora pessoal, e tá aqui a melancia que eu colhi naquele dia olha aqui ela ela não é muito vermelhinha mas em compensação ela é bem docinha gente, mostrando aqui as cebolinhas que a gente plantou naquele dia elas crescem muito rápido essa dá pra muito bem aqui